Têm que trazê-la de volta. Podem matá-la. Se eu revelar seu segredo, irão matá-la. Ancestrais, ousam nossa prece. Protejam o Lã. Mô-xu, desperte-me. Tô vivo, gente! Diz aí igual o mortal que precisa da minha proteção grande ancestral. Comigo ninguém pode. Mô-xu. E deixa eu te dizer, se algum engraçadinho tentar ameaçar a nossa família, minha vingança será maligna. Mô-xu. Esses são os guardiões da família. Eles... Protegem a família. E tu, oh rebaixada criatura. Eu só toco o gongo. Muito bem. Agora, desperte os ancestrais. Salta uma reunião de família no capricho. Pessoal, pessoal, animação, anda, acorda pra cuspir. Olha essa carichada, viu? Que ajuda a quem cedo madruga. Eu sabia! Eu sabia! Aquela Mulan sempre foi uma encrenqueira. Bem, olhe pra mim. Ela puxou isso do seu lado da família. Ela só está tentando ajudar o pai. Mas se ela for apanhada, faz o cair em desgraça. A desonra atingirá a família. Nossa tradição será desintegrada. E eles perderão a fazenda. Meus filhos nunca deram esse trabalho. Todos se formaram em acupuntura. Bom, a família toda não pode ser acupunturista. Não, a sua bisneta teria que ser transformista. É injustiça. A sua atingirão é totalmente injusta. E o bandião atrague de volta. É, despertem o mais inteligente. Não, o mais veloz. O que tiver mais sabedoria. Sim, sim. Deve ser aquele com poder total. Tudo bem, tá legal. Peguei a deixa, eu vou. Ah, eu não dou conta? Então olha essa. Essa foi bem quente, né? Eu nem vou ensinar porque a tecnologia é de ponta. Teve sua chance de proteger nossa família. Fadeng pegueu a cabeça por sua causa. É, valeu. Tá bom, e daí? E daí que vamos mandar um dragão de verdade para resgatar Mulan. O quê? O quê? Eu sou um de verdade. Esse título você não merece. Agora desperte o grande dragão de pedra. E depois a gente volta ao assunto? Só uma chance é pedir demais. Ninguém vai tirar o pai da forca, senhor. Vai, doutor. Vai pegar. Vai lá. Vai lá. Alô? 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 Rocha? Rocha? Nasco, se eles vão me matar. Grande dragão de pedra. E então já despertaste? Já? Acabei de acordar. Eu sou o grande dragão de pedra. Bom dia. Eu vou resgatar Mulan. Eu já disse que sou o grande dragão de pedra? Vai logo. O destino da família Fá está em suas garras. Não esquente a cabeça. Eu não vou quebrar a cara. Vixe Maria, que bafo de dragão. Ah, que beleza. E agora? Tô roubado. E tudo porque a outra resolveu dar uma de soldado machão. Tchau.